Ali em Cocalda, a estação que fica exatamente no meio norte do estado do Piauí, um homem é assassinado. Coronel, a polícia identificou o homem que foi assassinado? Já, ele foi identificado, ele é acusado de ter praticado homicídio na região e também é ex-presidiário. Ele já cumpriu pena lá no estabelecimento prisional, a penitenciária Míchel de Parnaíba. O nome dele? Garpegiani. O senhor acredita com a experiência que o senhor tem de policial, o que aí seria um acento de contas, coronel? Inicialmente a polícia levanta essas questões, né? Isso é bem verdade que a polícia civil, lá no inquérito policial, vai ver se tem outras causas que motivaram isso aí. Mas inicialmente a gente toma como base a hipótese de ele ter sido morto de forma a ser retrucado, de alguma violência praticada por alguma pessoa que já está efetivamente prestando conta com ele. Agora, comandante, aquela história. A polícia militar fez o trabalho ostensivo. Agora, daqui pra frente, tudo será comandado pela polícia civil, até porque é ela a responsável por inquérito. Com certeza. A polícia civil, inclusive o nosso grande parceiro, nós temos trabalhado, assim, com a imandade na região norte do Piauí, com toda a polícia civil. Não só na região norte do Piauí, mas como em toda a extensão do estado, né? Mas, acentuadamente, no norte do estado, onde a gente tem, assim, uma proximidade muito grande com a polícia civil. E isso favorece muito o trabalho das polícias, só quem vai ganhar com isso é a sociedade. Tá certo, então, tá aí o coronel Souza falando exatamente da morte de um homem, que, inclusive, era já considerado homicida. E aí, aquela velha história, como disse o coronel, já está sendo aí, não está sendo descartada a possibilidade de ser um acerto de contas. A entrevista com o comandante do meio norte do estado do Piauí, na lente, então, na tela da TV Antena. Tchau, tchau.